Uma das formas de avaliação da reserva ovariana da mulher é a dosagem do hormônio antimileriano e é sobre ele que vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou a doutora Camila Vidal, uma das médicas especialistas em reprodução humana do SEFERP. O hormônio antimileriano é um exame de sangue e é hoje uma das formas mais confiáveis e fidedignas de avaliação da reserva ovariana. O hormônio antimileriano é produzido pela parede dos folículos, as estruturas visualizadas no ultrassom que contém os óvulos. Portanto, quanto mais folículos, maior a produção de hormônio antimileriano, consequentemente, melhor a reserva ovariana. Por outro lado, se a paciente tem menos folículos, consequentemente, esperando-se menos óvulos, a produção de hormônio antimileriano é menor, consequentemente, estamos diante de uma possível baixa reserva do ovário. A interpretação do hormônio antimileriano deve ser sempre feita em conjunto com outras formas de avaliação da reserva ovariana. O resultado do exame depende de muitos fatores, como, por exemplo, qual é o kit utilizado no laboratório para processamento da amostra e obtenção do resultado. De maneira geral, costumamos dizer que valores entre 0,5 a 1,1 ou até mesmo abaixo desses valores são compatíveis com uma baixa reserva do ovário, enquanto valores entre 1,1 e 2 são compatíveis com uma reserva ovariana limítrofe. Porém, mais uma vez, é importante ressaltar que esse exame pode ser laudado de maneiras diferentes, gerando resultados diferentes e deve ser sempre analisado em conjunto com outras metodologias. E quando é indicada a realização do hormônio antimileriano? Esse não é um exame necessariamente obrigatório para todas as pacientes e todos os tipos de tratamento. Ele nos ajuda a ter um norte sobre o que esperar de comportamento no ovário durante a estimulação para um possível tratamento de reprodução assistida. Ele nos auxilia também a entender melhor a reserva ovariana, como em um caso, por exemplo, de programação de congelamento de óvulos para preservação da fertilidade. Ele pode também ser indicado em alguns casos específicos, como pacientes que tenham sido expostas a tratamentos que possam ter lesionado a reserva ovariana, como, por exemplo, cirurgias ovarianas ou realização de quimioterapia, ou pacientes em idade avançada que já tenham suspeita de uma redução da reserva ovariana. Outras indicações podem ser também necessárias e são importantes serem avaliadas ao longo da consulta com o especialista. Geralmente, a produção do hormônio antimileriano é estável ao longo do ciclo e essa dosagem pode ser realizada a qualquer momento do ciclo menstrual. A interpretação desse exame, como dito anteriormente, deve ser sempre realizada juntamente com outras metodologias de avaliação de reserva ovariana e sempre por um especialista em reprodução. Os resultados podem nos auxiliar na escolha dos tipos de tratamento de reprodução, sendo eles de baixa ou alta complexidade, em quais os possíveis protocolos de estimulação ovariana para os diferentes tratamentos e podem nos auxiliar a saber o que esperar de chances de sucesso e riscos de cancelamento do tratamento em algumas etapas antes do nascimento do bebê. É importante salientar que unicamente um diagnóstico de baixa reserva ovariana não é sinônimo de infertilidade. É ideal que todas as mulheres que planejem gestação no futuro conheçam o seu potencial reprodutivo para que seja possível uma melhor programação juntamente com o médico especialista. Portanto, mesmo que você não tenha programação de gestação no momento, não deixe de avaliar o seu potencial reprodutivo e programar a sua gestação para um momento oportuno com mais segurança com um especialista em reprodução. Se você gostou desse ou de outros assuntos do canal, não deixe de se inscrever para acompanhar os nossos vídeos.